E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, gente, seguinte, tá um calor... Eu ia falar infernal, mas eu nem sei se pode, vai tá um calor muito louco aqui, e... É isso, tamo sem camisa que só eu vou assar, isso é porque tá com toda janela aberta, o bagulho tá quente, mano, tá quente. Tem um arzinho ali, mas se eu ligar ele, começa a fazer... fazer barulho, e aí fica pior. Pessoal, vamos lá então, o que a gente ganhou no finalzinho do mês, aí ó... É... Guild de instância, pô, isso aqui eu acho que nem é, porque eu tive que trocar de guild, porque a guild minha não tava rendendo nada. Ó, isso aqui é por performance do cross-serve, pô, cross-serve eu nem joguei tanto, hein... Cross-serve eu joguei bem pouco. Esse aqui foi por... Arena? Ô, eu tô achando que isso aqui é o diário, hein... É, esse aqui não é o mensal, que eu tô achando os prêmios muito pouquinho. Esse aqui deve ser os prêmios diários. Cadê o prêmio mensal, mano? Mensal. Tô... Será que é isso aqui? Não. Vamos pegar, mas eu acho que não é não. Pô, como é que eu vou diferenciar, né, cara? Qual que é o mensal? Pô, agora me pegou, hein... Ah, esse aqui com certeza é o mensal, ó... Então esse aqui eu ganhei por quê? Performance em liga. Ó, 40 desses, eu já tinha 500, agora mais 40. 7 mil desses, eu tava com 8 mil. Marmilão diamante, boa. Vamos pro bolso do papai. Mais aqui. 800 diamante. Esse aqui por quê? Platinum serve... Nossa, esse aqui eu quase não joguei real, mano. Eu devo ter dessa moedinha, mas eu nem sei quantas. Vamos pegar aqui. 800 diamante é coisa boa. Ah! Cross server battle aí. Ganhei uma aqui, é de escolher? Ah, é rando. Pena, mano. Mas deu 1.800 diamante. Coisa boa. Coisa linda. Vamos ver esse aqui primeiro. É... Cross server battle e recif... Isso aqui deve ser diário. Pelo... Pelo... A quantidade. Pô, tinha um horário ali embaixo. Era só eu ver pelo horário. Não, mas não tem nada a ver, ó. Porque as outras são o mesmo horário. Eu acho que eu ganhei tudo junto, né? Esse aqui é open handle. Ah, pô, é handle também. Ah, entendi. Isso aqui é que eu tava no... Com set strike já da... Um blast. Olha o servidor, como ele resetou, né? Ele pegou e me deu aquilo ali. Esse aqui é de arena, mas deve ser aquele prêmio diário. E esse aqui é de... Pô, o que que é isso aqui, cara? A arena também? Nossa, 2.000. Cara, isso aqui é bom, hein? Mais 800 aqui. Bom também. Tudo muito bom. Deixa eu deletar. É praticamente isso. Nossa, olha o meu diamante. Foi pra 50 e 52. O PES resetou também. Não muda nada, né? O de sempre. Finalzinho ali da flauta shine. Tem o pra lendário e pra epic, né? Normalmente quem é VIP 0 só consegue pegar a que é epic. Pra pegar a lendária aqui, ó. Tem que comprar o PES de batalha. Parece que ele não é muito barato, não. As quests diárias aqui pra gente fazer. Pra poder dar o nível 100 aqui. Que é o que ganha o negócio lá. Aqui eu tenho pouquinho. Tô só com 400. Aí teria que fazer essas missões aqui pra ganhar mais. Eu vou ver se dessa vez eu vou fazer missões e não vou coletar. Tipo aqui, ó. Eu já tô level 5. Ah, mano. Já coletei sem querer. Coleteu do 5. Então vou ver se eu faço isso aqui, ó. Sem coletar. Pra depois a gente coletar tudo uma vez. Vou nem clicar nesse link mais. Porque tá difícil, viu? Garcha eu já fiz. Pô, tem um Garcha aí muito bom, mano. Não é esse. Tem um Garcha que teve um... Semana passada, eu acho. Tinha vários Pokémon S top. Inclusive, eu... Eu acho que eu vou desistir de querer pegar a... A Cartana. E vou ver se eu pego a Naganadel, mano. Naganadel eu acho que vai ser bom, viu? Naganadel eu acho que vai ser boa. Quando tiver ela aí... Nesse draw aí que eu falei pra vocês. Tem ela. Eu tenho 80 aqui, mas eu poderia comprar mais. Mas eu não vou comprar não. Eu vou deixar... Tem um evento aí que a gente possa comprar alguma coisa. Eu acho que não tem PVP agora. As missãozinhas que eu tinha pra fazer eu já fiz também. Troquei de guilda. Agora eu tô nessa guilda desses malucos aqui. Que é a do primeiro lugar do servo também. A minha guilde simplesmente deixou eu desistir. Não entendi por quê. Do nada os caras sumiram. Aí essa daqui parece que eles estão fazendo a... As missãozinhas diárias que ajudam muito. Deixa eu ver se tem uma arena que eu posso fazer aqui com vocês. Mas eu acho que não tem não. Aí, ó. Não, não tem. Já batalhei na arena hoje. Só se eu for pagar aqui, ó. Vintão. Aí, ó. Pagar vintão. Aí eu posso escolher praticamente qualquer um desses aqui pra atacar. Talvez esse aqui não. Mas eu acho que até esse aqui eu mato. Pelo que eu tô entendendo aqui, ó. É lá, ó. 700 pontos. Level 79. Vamos ver se eu mato ele. Vou ver se eu gravo uma rumblash hoje, mano. Bem que eu já... É, bem que eu tenho gravado o pocket incoming também, né. É, eu não sei. Tem que ver o que eu vou fazer. Aí, ó. Esse aqui, ele deve ser Sturge. Sturge. Achei que ele era Red, mas não é não. Aí, ó. Só pra saltar Toxic Spike mesmo. Vou dar mais um High Jump. Eu achei que ele tinha. Qual que é o Killer? Esse aqui, mano. Olha se ele é Counter. É, se é Counter não deu pra usar, né. Porque eu usei dois Hit. Ah, esse deve ser o Killer do time. Ele não tem Speed Buster? Pô, sem Speed Buster fica difícil, mano. Sem Speed Buster realmente fica difícil. Pô, e o cara tá leve 79, né, mano. Poxa, como é que ele... Ele deve tá comprando todas as energias que... Não, mas mesmo assim, mano. É muito leve, mano. Não sei como é que esse cara tá... Ah, eu acho que é Gardevoir. Gardevoir que deve ser a Killer do time. Tudo indica que é um time Stal. É, eu não sei como que esse cara tá leve 79, não, mano. Sinceramente. Eu, eu tô no 77 até hoje. Olha lá, ó. Olha lá. E falta muito pra mim avançar ainda. Eu não sei por que que ele tá lá, não. Liga não pra liberar agora. Só 7 horas da noite. Mas 7 horas da noite eu já quero até ter postado vídeo. Um Blast. Eu tô com esse time aqui. O time tá bom, mas eu levei dois... Mano, levei dois Desconnect. Ó. Isso aqui foi Desconnect. Não foi eu. O servidor tava bugado mais cedo. Eu levei dois Desconnect e acabei perdendo duas partidas. Então eu não sei se eu vou conseguir fechar ela. Não. É tenso isso aí. Aí, ó. Começou agora, ó. O servidor resetou, né? Então novamente já é começar o evento. As recompensas padrãozinho. Padrãozinho de Rumblash. O que eu observo agora é só duas da tarde. Tem de manhã também. Quem quiser fazer. Olha lá, quando o servidor reseta. Mas quem tá acordando esse horário, só se coloca. Será que tem que ter alguma coisa agora? Vai, que é isso? Isso é função na real? Não, tá... Nossa, 25. 25 mil de HP? E eu tenho 26. Uai, por quê? Cara, eu vou dar o... Eu vou dar o Energy Ball. Porque o Energy Ball pode quebrar a defesa. Cara, eu nunca fui nesse evento, mano. Nunca, nunca, nunca. Colocou o Rupinha. Nossa, tanque, hein? Caracas, mano. O Rupa... O Rupa tanque, hein? Meu Deus, véi. Poxa. O dano absurdo que eu tenho. O cara perdeu só a metade do HP, véi. Pirei. Greninja. Como assim, Greninja, mano? Water Shuriken. Que isso, mano? É contra player mesmo? Ele tá tomando uma decisão meio errada, tá ligado? Ash Greninja. Porra. Não sei não, hein? Olha o Zeraora. Sabemos que não pode dar choque nele, né? Deu Close of Combat. Ok. Vai morrer no Energy Ball, porque a defesa já deu uma baixada. Pô, mas todo mundo aqui tem HP pra caramba. Em 25 mil de HP, eu não tenho tudo de HP. Entrou o Gairos. Depois de tudo isso, o Gairos voltou. Voltamos pro início. Gairos do Shiny, hein? Tem que respeitar. Eu realmente nunca joguei nesse mod. Cavalinho Shiny, mano. Hydro Pump. Ih, ele ainda errou. Putz, mano. Errou o Hydro Pump aí, é very bad. Very bad, very bad. Livre Starter do 19. Mano, eu nunca joguei isso aqui. Real, nunca joguei mesmo. Essa daqui, essa daqui eu tava jogando. Até daqui, até agorinha. Ó, tá valendo. Caraca, tá tendo os eventos e eu nem tô sabendo. Togequias. Level 1. Nash Plot. Então, o Togequias, pessoal, eu queria ver se ele flintava, mas ele com serena e graça, das poucas vezes que eu joguei, se ele flintou, se ele flintou quatro vezes foi muito. Então, eu acho que tá bugado serena e graça, agora eu não sei porquê. Por que que esse cara tá se bufando tanto, mano? Porque é só ele atacar. Meu Deus, meu. E aí? Qual que é a doença do maluco, mano? O que que se passa na cabeça desse cara, velho? Parabéns. Ficou mais... Ficou mais... Ficou mais... Fiquei lá, mais 10. Ficou mais 10, né? Com tanto que ele... E é um cobalho normal ainda. Mano, esse cara tá de trollagem, velho. Porque, tipo... Buffou aquele tanto. Aí agora... Olha isso. É só atacar, velho. Qual que é a dificuldade? Sei não, hein? Sei não, hein? Vou dar até um perissongue aqui. Vai que ele inventa de fazer outra... Não, aí. Atacou. Caracas, mano. O bagulho tava ganho, velho. É só o cara ganhar, velho. Nada a ver, cara. Aí. Aí quem que entrou. Dá um tie glow na cara dele. Na cara dele. Dá um dado ligling nervoso. Come back. Aqui é red. Não, não é red, não. Ela é louca mesmo. Só quis matar o bichinho dele. Mano, esse cara é muito doido, velho. Se for play... Mas eu acho que é player esse mod aqui. Eu acho. Viajou muito na maionese, mano. Ele já tava errado lá no início. Em vez dele selecionar algum ataque... Ficou dando sword de dança eterna lá. Aí. E que que adiantou, velho? Ele nem quis enfrentar o último time. Olha o último que que ele ia pegar aqui. Ele enfrentou o meu time mais fraco. Ele enfrentou o time mais fraco. E ia pro outro. É basicamente isso, meus queridos. Não tem muito o que mostrar. Eu achei que ia ter mais coisas interessantes. Que eu queria mostrar a minha recompensa do mês pra vocês. Só pra vocês verem mesmo. Que que a gente ganhou esse mês. Então é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo. Se você achou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.